Bom, e olha aí, maravilha, você continua aí sintonizado no ShopGuard. E agora é aquele momento alegre, porque eu estou aqui no Marquinho Automóveis, e é ele que está ao meu lado. E aí, Xará, legal? Bom dia, Xará. Graças a Deus, tudo bem. Qual é o primeiro automóvel dessa semana? É uma Tucson GLS 2009, completa, 4x4, automática, com baixa quilometragem, com teto, com airbag, a top de linha. Valor? Para R$ 42 mil. E o ano? R$ 2.009. Vejam vocês que esse automóvel é realmente diferenciado, quatro portas com todas essas características que o Marquinho acabou de descrever. Meu irmão, é um carro que você só encontra aqui no Marquinho, os automóveis. Marquinho, inclusive eu estou olhando ali, o pessoal em casa também, a cor dela, preta, o automóvel não tem um detalhe, está em perfeito estado. Está em perfeito estado de conservação, é o único dono, um carro de ótima procedência. Nossa, repetindo o valor, Marquinho. R$ 42 mil. E é um automóvel muito espaçoso, como vocês podem ver, ele possui um amplo espaço interno. Vejam vocês, nesse momento, o motor também está em perfeito estado, tudo muito limpo, higienizado. Os automóveis, eles saem daqui do Marquinho Automóveis, realmente, olha, não tem o que falar, meu irmão, você sai daqui satisfeito. É isso aí, Xaraela, inclusive tem até o teto também, viu? Legal, já imaginou, você dirigindo o carro, né, abre o teto, vai vendo o céu, né, claro, meu irmão, isso tudo é um diferencial. E outro detalhe, você está querendo vender o seu automóvel, hã? Dá uma olhada nesse cara, você quer vender o seu automóvel, o Marquinho compra o seu carro, o Marquinho quita o seu carro e paga a vista. É isso aí, Xaraela, compramos o seu carro, pagamos a vista, mesmo financiados, quitamos na hora. E é isso daí, nós apenas não vendemos, nós compramos também os automóveis e pagamos a vista, meu irmão. Por quê? Porque aqui é o Marquinho Automóveis, Marquinho, lindíssimo esse atuxo. É muito boa, Xaraela. É um carro para passear. É um carro para toda a família. Legal, esse foi o primeiro automóvel da semana, então se liga no segundo. É o seguinte, as surpresas aqui não faltam, tá? O Marquinho agora vai dar uma notícia maravilhosa. Nós temos um Corolla no estoque, 2014, é o Altis, branco, completo, automático, com baixa quilometragem, um carro em estado de zero quilômetro. Valor? Para 75 mil reais. Com quantos mil quilômetros? Com 14 mil quilômetros. Meu irmão, o automóvel ele está praticamente zero quilômetro. É estado de zero, Xaraela. Legal, então não perca esse automóvel, ele está lavando, mas você pode vir aqui, tá? Que ele vai estar aqui. Bom, e se não vender, né Marquinho? Se não vender, esse carro acabou de entrar agora aqui na loja. Legal, um Corolla 2014 com apenas 14 mil quilômetros. Valor? 75 mil reais. Vai perder? Marquinho, valeu. E é o Altis, viu? É o top de linha. Não perca mais essa oportunidade no Marquinho Automóveis. Legal, hein? Agora a segunda opção da semana, porque nós estamos no Marquinho Automóveis, meu irmão. Marquinho, que carro é esse? Essa é uma Pali Candy Trek 2009 1.4, completa, prata, em ótimo estado de conservação. Olha, inclusive, meu irmão, como vocês podem ver nas imagens, também é outro automóvel que possui um amplo espaço interno. É um automóvel que está em perfeito estado de conservação, quilometragem baixíssima. Inclusive o bagageiro dele ali na Marquinho, né Marquinho, cabe muita coisa. Muita coisa. É uma Pali Candy. É um bagageiro muito amplo. É uma excelente perua. Bom, é o seguinte, esse carro aqui é um carro para toda a família. Porque, vejam vocês, dado ao espaço, quatro portas, é um automóvel para você ir trabalhar, para você viajar, para você levar as crianças na escola. Você poder fazer suas compras tranquilamente, porque olha, o espaço que ele tem, meu irmão, é algo fantástico. Outro detalhe, os automóveis da Fiat, eles são muito econômicos. É muito econômico, inclusive ela tem um motor 1.4. 1.4, como vocês podem ver nas imagens, o motor dele está lindíssimo. O Marquinho tem uma preocupação, meu irmão, com os carros. O automóvel entra aqui, ele vai direto para uma revisão. Aí, lá na revisão, é tudo checado, tudo que você possa imaginar no automóvel. Aí, depois, ele vem para cá, olha só, e fica da maneira que vocês estão vendo nesse momento aí nas imagens. O automóvel fica lindo, meu irmão, novíssimo. São seminovos de procedência. O Marquinho tem uma preocupação muito grande no momento da aquisição dos carros. Inclusive, vou repetir, hein. O pessoal lá de casa, né Marquinho, estiver querendo vender o carro... A gente compramos o carro, mesmo alinhanados, que estamos na hora. Meu irmão, pagamos na hora, em dinheiro vivo, o seu automóvel, ok? Marquinho, esse carro está em excelente estado, claro. E agora nós vamos para o terceiro automóvel. O terceiro automóvel, vamos falar de uma caminhonete, de uma Hilux. Uau, então agora os seus olhos irão brilhar. Bom, e conforme prometido, agora nós vamos fazer os olhos de vocês aí em casa brilharem, porque o automóvel é especial. Marquinho, que carregas? Isso é uma caminhonete Hilux 2011, automática, completa, top de linha. Meu irmão, olha só, eu tenho certeza, hein. É o sonho de consumo de todos aqueles que são apaixonados por automóveis. E como vocês podem ver nas imagens, está em realmente perfeito estado de conservação. Marquinho, quatro portas, mas que comodidade. Ah, é uma caminhonete ampla, viu? Uma caminhonete para toda a família, para todo tipo de serviço, para trabalhar, para passear, é pau para toda a obra. Repetindo o valor. 105 mil reais. Marquinho, inclusive ele tem um amplo espaço na carroceria. Tem, ela é carroceria, igual eu falei, é pau para toda a obra. É uma caminhonete para serviço, para passeio, para tudo. É isso daí, possui bancos em couro, todos os acessórios necessários, repetindo o valor, Marquinho. 105 mil reais. Ano? 2011. Venha adquirir a sua Rai Lux aqui no Marquinho Automóveis. O Marquinho, meu irmão, é o seguinte, não existe loja em Franca com a quantidade de caminhonetes como o Marquinho Automóveis. Venha conhecer a nossa loja, venha tomar um café aqui com ele, com toda a equipe que compõe o Marquinho Automóveis, porque a equipe aqui é perfeita, ok? E em breve estaremos de endereço novo. Se Deus quiser, Xará, até no fim do ano, começo do ano, vamos inaugurar a loja nova. Sim, a loja nova será o shopping do automóvel de Franca, ok? E outro detalhe, compramos o seu automóvel, meu irmão, vamos falar isso novamente. Você está querendo vender o seu carro? Traga ele aqui, o Marquinho, falou até no Marquinho Automóveis, pagamos à vista. Compramos o seu carro, pagamos à vista, se tiver financiado, quitamos na hora, resolvemos o problema. Marquinho, essa chave na sua mão? É para vir buscar essa Rai Lux aqui no Marquinho Automóveis, ó. Ah, legal! Venha buscar a sua Rai Lux aqui no Marquinho Automóveis, endereço completo, site, telefone para contato aí no rodapé da tela. Legal? Gravamos uma vez mais aqui no Marquinho Automóveis. Marquinho, até semana que vem. Até semana que vem, Xará, se Deus quiser. É isso daí, gravamos uma vez mais aqui no Marquinho Automóveis, um momento alegre no Shop Car.